Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor, passa nos meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. 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 Amém.